Bom dia meus amigos de Uruçuí, sou jornalista Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí Tô aqui na praça do aeroporto, aqui nas proximidades do ponto de mototáxi Aqui bem pertinho dessa moita de bambu Tô lançando o programa Fala que eu te escuto Uruçuí Ele inicia hoje no sábado E eu espero que ele dê continuidade aí por muito tempo Qual é o objetivo desse programa? Nós falarmos dos acontecimentos de nossa cidade Das necessidades que temos em nosso município Vermos aí como é que tá o funcionamento dos postos de saúde Das UBS O funcionamento da Agespisa Como é que tá o atendimento ao consumidor Como é que tá o atendimento da Equatorial Esse programa inicialmente ele será gravado E depois poderemos estudar uma maneira aí de fazer ele ao vivo Eu quero convidar a sociedade urussuíense a participar desse programa Hoje eu estou aqui sozinho, o número um Mas dizem que quem não tem irmão brinca só Eu não vou desistir de meus sonhos Só porque os demais companheiros não quiseram me acompanhar Convidei companheiro professor Luiz Que foi a favor De vir fazer o programa hoje Mas Por motivos superiores não apareceu Já são 9 horas e 30 minutos Do dia 31 de dezembro de 2022 Então meus senhores Como eu falei No chamamento que eu fiz nas redes sociais Eu disse que hoje iria lançar minha pré-candidatura a vereador de Urussuí mais uma vez Fui candidato aí em 2020 Não obtive êxito Lancei várias propostas de trabalho se eu tivesse sido eleito Mas o eleitorado urussuíense não me escolheu Para lhes representar na Câmara Municipal de Urussuí Mas hoje, 31 de dezembro de 2022 Estou lançando minha pré-candidatura a vereador Nas eleições de 2024 Atualmente eu pertenço ao partido PTB Que aqui em Urussuí é representado pela família Gonçalves Doutor Gilberto Professor Rita Melo Companheiro Gilberto Júnior O que eu quero é que vocês analisem O pré-candidato a vereador Cobra Choca Como a sua voz Como a voz de Urussuí Nós vamos estar juntos aí Até 2024 Se Deus me permitir Eu comecei na política em 2016 Na primeira campanha para prefeito de Doutor Wagner Não pude ser candidato Porque eu ainda estava na ativa da Polícia Militar do Piauí E aí me esquivei de ser candidato Mas fui em 2020 Em 2018 Eu me aposentei com 33 anos de serviço efetivo Aí me aposentei em 2018 E agora estou fazendo o trabalho de função social Tenho recebido muitas críticas Eu quero pedir aos amigos que não levem a mal essas matérias que eu faço Porque eu faço na intenção de ajudar as pessoas O meu objetivo é ajudar a resolver os problemas das pessoas Aí ficam perguntando no meu PV Lá nas redes sociais Cadê a secretaria da Sars Cadê não sei quem Cadê isso, cadê aquilo Meus senhores Quando a gente está precisando É de imediato A gente não está procurando onde é que fica secretaria de município De estado ou do governo federal A pessoa quer é ser ajudada Que resolva o problema dela Se ela quisesse me perguntar Cobra Choca, onde é que fica a secretaria da Sars Onde é que fica a secretaria da saúde Onde é que fica a secretaria de infraestrutura Mas o pessoal não quer saber onde é que fica a secretaria E nem tampouco de quem é a responsabilidade Nós estamos buscando ajudar as pessoas Solucionar o problema das pessoas Eu cito, por exemplo, o último A dona Maria Essa que eu fiz A matéria para ela, para ajudar ela Nas necessidades que ela está tendo de Alimentação, de medicação Ela está operada com 16 dias Na casa dela O chão é de terra O banheirinho é um metro e meio quadrado Só tem mesmo Só uma meia banda de cimento Que o marido dela conseguiu fazer Para ela banhar Não tem aonde fazer uma necessidade Inclusive eu já pedi aí A quem puder Nos ajudar doando um vaso sanitário Uma pia Os canos O cimento, a areia, a argamassa Porque as manilhas O empresário amigo meu Doou Três ou quatro manilhas O marido dela está desempregado Então Nós não queremos saber onde fica As secretarias do município Eu mandei essa matéria Para todas as secretarias Para todos os vereadores de Uruçui A matéria foi feita na quarta-feira Eu acredito que na segunda-feira Que Quando vai ter expediente Esse pessoal dessa secretaria Vão visitar a casa da dona Maria Ela fica na rua projetada 39 Ali no bairro Bela Vista Aqui em Uruçui, Piauí Um meio mais fácil de ensinar Para você chegar lá Quem vai dali do Novo Horizonte 2 Saindo do Novo Horizonte 2 Para sair lá no Alto Bonito Você sobe uma ladeirinha que tem Aí do lado esquerdo tem uma casinha Uma oficina de De moto Aí você passa a primeira rua Na segunda você dobra a esquerda Aí passa uma rua Na próxima você dobra a esquerda de novo A última casa do lado direito E para ficar mais fácil Você vem dali da PI 247 Aí sobe direto Sobe aquela ladeirinha lá Do Alto Bonito Aquela ladeira que tem lá Perto da Baixada Fluminense Na primeira rua você dobra a direita Aquela rua é a rua projetada 39 Do bairro Bela Vista Aí desce direto Na última casa Vão lá dar uma olhada lá Meus senhores e minhas senhoras de Uruçui Como é que está lá Façam isso Então é isso aí Esse programa aqui Fala que eu te escuto Uruçui Ele está começando hoje Apenas comigo Mas eu não vou desistir dele Se por aqui não der certo Eu vou caçar outro meio De me comunicar com o povo de Uruçui Esse é o jornalista Cobra Choca A voz do povo de Uruçui Cobra Choca A lente nervosa do município de Uruçui A lente nervosa do município de Uruçui A lente nervosa do município de Uruçui